Olá, eu sou Fernando Martinez e esse é mais um Minuto CAD Nesse Minuto CAD nós vamos resolver a seguinte situação Eu recebi um arquivo, ele não está com as minhas layers aqui carregadas Então eu quero carregar as minhas layers para esse arquivo aqui Como que eu faço isso? Eu vou usar o centro de desenho do AutoCAD Comando ADC ADC Center E eu tenho lá a minha template com todos os meus arquivos, com todas as minhas configurações já Eu vou buscar a minha template dentro da minha máquina Então a minha template está aqui, a versão 3 de 2022 E aí qual é o tipo de arquivo, quais são as configurações que eu consigo carregar pelo centro de desenho? Pode ser blocos, pode ser estilo de dimensão, pode ser layers, pode ser layout, pode ser estilo de linha Então tabela, estilo de texto, então tem diversas referências que eu posso trazer de um projeto para o outro Nesse caso eu quero trazer as layers Então eu vou clicar no layer, ele vai me dar a listagem de todas as layers que eu tenho na minha template E eu vou pegar aqui, como eu separo, vou pegar todas as layers que estão com o prefixo CAD Então selecionei todas as layers com o prefixo CAD Vou dar o botão direito, adicionar layers Ele já adicionou ao meu projeto Todas as layers Que eu tenho já pré-setadas com cores, com tudo bonitinho Agora é só eu fazer a troca aqui Através do comando merge Vou selecionar essa layer aqui, que é o pé de talude, por exemplo Ele já selecionou todos os pés de talude que estão nesse projeto Vou dar enter, vou dar N de name Enter novamente E vou pegar aqui a minha layer Eu posso fazer a pesquisa aqui digitando CAD Talude Pé Vou dar ok Sim E ele já trocou para mim todos os pés de talude Para o meu layer CAD Talude Pé Maravilha? Até o próximo minuto CAD Se você gostou desse vídeo Acesse apoia.se barra minuto CAD E me ajude a continuar produzindo conteúdos como esse Valeu!